Nova pista na Hungria e dilúvio na Emília-Romanha. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre dois pontos bem interessantes. O primeiro, uma nova pista na Hungria. Isso mesmo que você ouviu. Foi inaugurada terça-feira, hoje no caso, 16 de maio, a nova pista na Hungria, que fica na região de Balaton. Inclusive, está sendo chamado de Balaton Park Circuit, o que é um nome bem broxa, mas tudo bem. Mais de 200 milhões de euros foram investidos na moderna instalação de automobilismo, que tem tudo para receber o grau 1 da FIA, ou seja, uma pista que pode ser utilizada tanto na Fórmula 1 quanto no EC. A extensão é de 4.115 metros, tem os mais altos padrões de segurança da FIA e também da Federação de Motociclismo, a FIA e é uma das pouquíssimas pistas de grau 1 que ganhou vida nesses últimos anos. Na Europa, existem apenas 20, sendo que são 41 em todo o mundo. Realmente é bem pouco. A pista é no sentido anti-horário, são seis curvas para a direita e dez para a esquerda, tem capacidade de 48 garagens e a arquibancada na linha principal, na reta principal, pode acomodar até 10 mil torcedores, mas pode ser expandida com arquibancadas temporárias para chegar até 120 mil torcedores. Eu achei esse número bem inflado, para ser bem sincero, mas está dizendo na matéria. Foram quatro anos de construção, fica a 87 quilômetros de Budapeste e ainda não está totalmente concluída. Um luxuoso hotel, por exemplo, de quatro estrelas vai estar sendo construído, provavelmente ficando pronto já no próximo ano. Também vai ter um museu do automóvel para os torcedores. Giancarlo Fisichella já chegou a dar uma voltinha lá, disse que é uma pista muito legal, desafiadora, de alta velocidade, com grampos, chiquenes, curvas de alta e o layout seria fluído, de acordo com o Fisichella. Também falou que existem oportunidades de ultrapassagem na primeira curva e no final da reta, que seria na curva 12. E é um prazer pilotar nessa pista. Por mais que a pista seja do nível da Fórmula 1, ainda não há nenhuma previsão para ela entrar no calendário, porque, por exemplo, Budapeste tem contrato até 2027 e no EC a pista parece que foi homologada como grau 2, mas ela já pode sim ser colocada como grau 1, e isso deve acontecer nos próximos dias ou meses. Um evento da Porsche nos próximos dias vai acontecer para fazer a primeira corrida efetivamente da pista e você deve estar conferindo algumas imagens aí da pista, que eu achei legal que tem brita, e isso já ganha o meu respeito. É uma pista que não vai ficar permitindo erro, e isso é muito bom, é um nível técnico melhor. Não há nada que impeça a Fórmula 1 de colocar a pista como sendo o grande prêmio de Balaton, porque, como você já tem o da Hungria, não faria muito conflito aí. A Fórmula 1 corre nos Estados Unidos em três pistas, por exemplo, não teria muito problema. Na Itália também, corre em duas pistas. Vamos ver se a Fórmula 1 vai correr nesse de Balaton, depois eu vou ver, o pessoal deve criar essa pista aí nos simuladores, vou baixar para ver se é legal ou não. Mas diz aí o que você achou do layout, se você acha que daria uma boa corrida de Fórmula 1 ou não. Agora vamos falar sobre o grande prêmio da Emília Romanha. Isso porque, como você já deve ter visto em vários locais, está tendo uma série de chuvas fortes lá, inclusive está no alerta vermelho para hoje, terça-feira, e para amanhã, quarta-feira. Enchentes podem acontecer, já inclusive parece que teve problema que o pessoal da Alfatário também ouvi por alto, confesso que não vi muitos detalhes disso. Mas o fato é que existe um risco da corrida ser interrompida ou então de não ter a corrida por conta da situação lá no circuito. Existem dois rios na região da Emília Romanha e um deles fica bem próximo da pista. E a Guarda Nacional está falando que, olha, pode ser que esses rios transbordem, o que seria um belo de um problemão. Só que os boletins meteorológicos indicam que não haverá uma piora para o final de semana, então deve ser mesmo entre terça e quarta. Só que já tem alguns dias que as chuvas fortes vêm castigando a região, chegando até a 150 milímetros. É coisa pra caramba! É muita coisa, nós estamos falando realmente de algo absurdo. Só que a Fórmula 1 está empenhada em seguir em frente com todo o cronograma da corrida, está ciente de todas essas questões climáticas, mas a princípio não deve ter grandes problemas para sexta, sábado e domingo. Pode ser que tenha algum probleminha para as equipes que estão chegando lá na região, mas a princípio nós teremos corrida normal. Uma coisa que eu acabei não falando no outro vídeo sobre os pneus, sobre a mudança no Qualy, parece que vai ter também um composto de chuva novo para esse grande prêmio da Emília Romanha. Vai ter a obrigatoriedade dos compostos, que nem expliquei lá no vídeo anterior, mas parece que também teremos um novo composto de chuva. Vamos ver se realmente vai ser estreado aí na Emília Romanha ou se vão esperar mais alguma coisa. Fato é que se tiver esse novo composto, vai ser um teste tanto, porque a chuva que está vindo é absurda. Só para você ter noção do que está rolando lá, a possibilidade para hoje e para amanhã é de fortes ventos, grandes precipitações, tempestade de raios, com risco de enchentes e danos estruturais, incluindo a possibilidade de deslizamentos de terra na região. Realmente, vamos torcer para que nada disso aconteça ou que se chover seja uma chuva ali mais leve para não ter problema nenhum, porque não se trata apenas da Fórmula 1 também. Nós temos que falar que isso afeta as pessoas no geral, a população no geral. Muitas vezes as pessoas perdem casas, bens, alguns perdem até a vida. Então, vamos torcer para que seja algo bem leve, que ninguém saia no prejuízo, que ninguém se machuque e que no nosso caso aqui da Fórmula 1 tenha uma corrida normalmente. Eu particularmente gosto da corrida com chuva porque aumenta a possibilidade de erros, aumenta a imprevisibilidade, você pode ter mais surpresas. Eu acho que pode gerar um tempero a mais em uma corrida com chuva. É claro que se fica aquela pistinha mais ou menos molhada ali, pneu intermediário, não faz tanta diferença assim. Uma chuva que exige o pneu azul, o pneu de chuva forte mesmo, ali a corrida tende a ser bem legal e a gente tem que ver se a Pirelli vai ter pneu para isso, porque hoje em dia a Fórmula 1 não corre na chuva por conta da Pirelli. Os pneus da Pirelli são bem fraquinhos, bem ruinsinhos para chuva. Já falamos disso várias vezes, os pilotos reclamam inúmeras vezes sobre isso. A Pirelli sabe que tem um belo de um problema em mãos com esses pneus de chuva. Eles não conseguem gerar um pneu como era feito antigamente, na época da Bridgestone, da Michelin, que os caras conseguiam andar na chuva. E isso eu estou falando de pilotos que já citaram isso, inclusive um Alonso da Vida que pegou todo esse período da Fórmula 1 mais antiga, um Hamilton. Esses caras sabem do que estão falando, eles pegaram esses carros, eles pegaram esses momentos. Nós temos corridas históricas naquele período até antes da Pirelli chegar, até 2010 no caso, 10 ou 11, eu não vou lembrar agora se a Pirelli chegou em 11 ou 12, mas enfim, até antes da Pirelli chegar ali você tem corridas históricas na chuva. A única que eu me lembro de realmente ter parado feio foi em 2009 na Malásia, porque ali não tinha como, virou uma piscina a pista. Mas está mal, está mal para a Pirelli, está feio. Quero saber a sua opinião, gosta de corrida na chuva ou não? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.